E aí galera do canal do Mano de O, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos comentar aí sobre as primeiras impressões, o primeiro episódio e o que aconteceu no anime de Orient, um dos novos aí da temporada de inverno de 2022. E bom gente, sem mais enrolação, eu vou explicar o que eu entendi do primeiro episódio, do que talvez deve se tratar a história, que eu achei muito simples, mas é aquele simples que você fala assim, pô, esse arroz e feijão tá muito gostoso, o bifinho ali ó, tá bom demais. E bom gente, primeiro vamos pra história. Pelo que eu entendi da história, na época de Hinomoto, que é lá pros 1500 anos, alguma coisa assim, os Kishins vieram para na Terra, parece que ser um tipo de alienígena, vieram para na Terra e acabaram meio que com os humanos, não matando os humanos só e comendo eles, mas dominando também a humanidade. E tinha os Buxis, os Buxis são as pessoas, são os samurais que lutam contra os Kishins, que são os únicos capazes de vencê-los, e aí tinha essa guerra entre eles, só que o que acontece? Os Kishins dominaram a maior parte, então o que acontece? Os Buxis foram deixados de lado, e ao invés de exterminar todos os Buxis, esses Kishins aí, que são os Onis do mal, deixam que alguns Buxis vivam, enquanto eles vivem comendo humanos, enquanto os humanos trabalham em minerações pros Onis, agora por qual motivo eu não sei, só sei que eles trabalham lá. E aí nós temos os amigos Musashi e Kojiro, Kojiro que ele é descendente de um dos Buxis, e Musashi que quer ser um Buxi também. E aí quando criança eles ficam lá treinando, e eles prometem ser Buxis um dia para derrotar os Onis, e para seguir em altas aventuras e altas atrapalhadas na sessão da tarde. Só que, conforme o Musashi foi crescendo, ele participou ali da escola de mineração, então aí com a sua picareta, que seria tipo a espada dele, e ele vai lá quebrando as coisas, treinando enquanto ele estava ficando ali mais forte e tudo mais. Só que aí depois de se graduar na escola, eles têm que ir lá para um outro lugar para minerar. E aí quando eles vão para esse lugar para minerar, na verdade eles vão lá para ser ou comido, ou trabalhar igual escravo, assim, tipo o escravo do Egito, tá ligado? Os caras vão lá batendo nas costas deles e tudo, enquanto esses Onis aí eles ficam comendo os humanos ali que não respeitarem ali as regras. Bom, nisso ele se decide ser um Buxi de verdade, e aí começa a lutar com os Onis, e aí começa a rolar a história. O primeiro episódio vai ser isso, gente, não vai ter muita coisa assim não, vai ser um negócio bem simplesão mesmo, mas que eu achei que foi bem entregue, né, foi legalzinho. A primeira coisa que eu quero comentar é, eu gostei da abertura, não da animação, mas da música, da música sim eu gostei, é de uma mesma banda que cantou uma das músicas de One Piece, nas aberturas de One Piece, então gostei da banda. Gostei do encerramento também, bonitinho e tal, gostei muito dos traços, porque são os traços de Mag, né? Pra quem não sabe, Orient é o segundo mangá, ou da autora, ou autor, não sei, de Mag, e atualmente tem até o oitavo volume, se eu não tô enganado. Eu não assisti Mag, eu não li Mag, mas falam muito bem de Mag, e falam que Orient não é tão bom quanto Mag. Mesmo assim, eu achei bem legal o plot da história, algo bem simples mesmo, que talvez vai crescendo com o tempo. Gostei dos traços, os traços de Orient são muito bonitos assim no anime, por ser um estúdio não tão famoso, eu não esperava muitas lutas, meu Deus, sensacional essa luta e tudo mais, mas a trilha sonora até que ficou legalzinha, os personagens aparentemente são muito interessantes, eu gostei dos dois amigos e do motivo dos dois quererem ficar juntos na sua caminhada. É aquela parada de amizade, mas eles pegam assim e falam assim, mano, eu quero ter alguém do meu lado, pra ficar comemorando comigo as coisas também, quando eu derrotar os Ones, quando a gente conseguir colocar a humanidade de volta no lugar dela e tudo mais, derrotar os Kitchens, os não sei lá mais o que. Então, gente, minhas primeiras impressões foram muito boas desse primeiro episódio, foi uma história simples, tem um roteiro bem simples mesmo, algo bem basicão, algo que você explica só no começo do anime, assim você já fala, ah tá, os Kichis tomaram a terra, tão dominando a terra, e aí, tipo, os Bushes, que são os caras que enfrentavam, são humilhados até pelas próprias pessoas, porque fizeram uma lavagem cerebral na galera ali através dos estudos. Então, através da educação pessoal, ao invés deles só matarem as pessoas, eles pegam assim, não, vamos influenciar essas pessoas politicamente com a nossa educação, pra que eles fiquem no nosso controle, tanto na parte de educação, tanto na parte também de domínio, porque a gente tem mais poder. Achei interessante, achei interessante. É um plot bem simples, assim, de Orient, e eu gostei muito disso. Os traços são bem legais, o Musashi e o Kojiro são muito legais também, detalhe que eles fazem menção a duas pessoas muito importantes no Japão, que são samurais de verdade, como o Sasaki Kojiro e também o Miyamoto Musashi. Pra quem leu Vagabond, sabe do que eu tô falando. Então, cara, muito legal, com algumas referências ali com espadas e tudo. As lutinhas foram legais, assim, os traços estavam bonitos, não estavam mal feitos. Então, cara, olha, gostei do primeiro episódio, pretendo acompanhar, sim, esse anime. Pelo menos nesse primeiro episódio me deixou com uma curiosidade sobre a obra. Acho que vai ser um bom anime na temporada. Assim, bom assim, o bom não vai ser, meu Deus, alguma coisa maravilhosa, né? Mas eu gostei. Gostaria de saber se vocês gostaram também, gente. O que vocês gostaram ou não gostaram? Acharam muito basicão e por isso falaram assim, ah, então eu prefiro nem ver. Porque essa temporada tá ruim, né? Achei que essa temporada tá ruim de anime, assim. Tirando as continuações que eu pretendo ver, tá ruim. De toda forma, gostei de Orient. Gostaria de saber o que vocês acharam também. Gostaram desse plot? Não gostaram? O que vocês acharam? Beleza? Comenta aí suas impressões. Mano de walk, ó, tá vazando. Até uma próxima. Um beijo no coração. Fui, valeu. Tchau, tchau. Tchau.